Maravilhoso! Perto lança uma bola com uma alta e mora! Os Dodgers estão empatados 4 a 4! E a multidão sabe que com uma bela rebatida, esse rapaz é capaz de transformar o jogo! Ele é realmente incrível! Os filhos conseguiram empatar e estão 4 a 4! Mas os Dodgers têm 3 homens na parte! O Leandro assentou o Razer na planel pelo mês passado. Será que uma jovem gostaria de dar uma rebatida para retrofair, por favor? Gente, se prepara! Lá vai o remédio! Foi uma rebatida indefensável para a direita! E marcou o corrido! Três corridas marcam! O Razer vai para a terceira! O Leandro vai tentar ele fazer o bom negócio! Lá vem a bola, mas isso não vai atendê-lo! Bom dia! Ou melhor, boa tarde! Onde eu estou? Está neste quarto se recuperando em Nova York. Do que eu estou? Onde eu estou? Acho que não estou entendendo! O jogo é de 19 de maio de 1941. Eu sei por que estava lá. Eu vou perguntar de novo. Onde eu estou? Capitão Rogers. Quem é você? Espere, Capitão Rogers. Todos os agentes, código 13. Repetindo, todos os agentes, código 13. Descansar, soldado. Olha, eu sinto muito por aquela encenação, mas achamos melhor contar devagar. Contar o quê? Você dormiu, Capitão. Por quase 70 anos. Você vai para cá, Capitão? Vou. É que eu... tinha um encontro.